Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o segundo episódio aqui do Fórmula 1, mano, hoje a gente vai mexer nele, deixa ele prontinho, mano, e temos uma novidade pra vocês. Qual que é a novidade, Microsoft? Eu vou pegar aqui, mano, o nosso carro do Ken Block de 7 mil cavalos e vamos pegar o motor dele e colocar no carro de Fórmula 1. Como assim, mano, Microsoft? É isso mesmo que vocês estão vendo, mano. Então, por gentileza, já deixa o teu joinha, mano, daquele modelo, porque eu tenho quase certeza que vai funcionar. E, mano, pra quem não viu esse vídeo aqui, vai lá ver, pai, porque olha só, são 7.303 cavalos, mano, de pura emoção aqui o carangão do Ken Block. Então, deixa o seu joinha, mano, e vamos que vamos com tudo. Partiu? Já deixou seu joia? Beleza. Se você já deixou seu joia, significa que você é um cara que gosta aqui do canal, né? Se você não deixou seu joia, significa que também você é um cara que gosta do canal, mas que você é um cara preguiçoso. Caramba, eu sou sinistro, mano. E é isso aí, mano. Vamos fazer, então, a nossa experiência. Eu não sei se vai dar certo, vocês sabem que os últimos carros que a gente fez esse tipo de experiência não funcionou muito direitinho, né? A gente, né, temos o Golf que não funcionou, temos o Porsche que também não funcionou, mas a gente tá aqui é pra fazer experiência, mano. Você quer ver carro comum? Você vai numa oficina mecânica normal, porque aqui só sai bicho doido, só sai os monstros, beleza? E vamos tirar aqui esse cardan, vamos tirar também o motor de arranque, vamos tirar também essa caixa de marcha preciosa. Já pensou, mano, se esse bicho pega mais veloz do que o outro? Meu Deus do céu, mano, vai ser muito top. Será que bateremos recordes? Não sei, meu irmão. Você tem que assistir, né? Se você não assistir, fica difícil. Vamos lá, então. Ó, já vamos tirar o motorzão aqui do Ken Block, tiramos o motor do Ken Block, os turbos, né, esses biturbo lindo maravilhoso dele aqui, fica com ele, né, infelizmente, porque não tem como nós adaptar aqui. Tem, tem, mas o jogo não permite, né? Então vamos colocar aqui, motorzão instalado com tudo, né, beleza. Vamos mexer nele aqui, levantar ele aqui em cima, rapidão, papo, pelo litro. Não sei qual vão ser as rodas que eu vou colocar, tô pensando em colocar umas rodas parecidas com essa, rapaziada. Já vou colocar a caixita de marcha, beleza, a caixa de marcha funcionando que é uma beleza, hein. Vamos colocar aqui também, motorzão de arranque. Mano, creio eu que esse carro aqui vai funcionar, hein, tenho quase certeza. Temos que mexer aqui na caixa de fusível, temos uma pá de coisa pra mexer, eu nem sei por onde a gente vai começar, hein. Mas vamos lá, já coloquei aqui o motor já, vamos mexer então na parte aqui elétrica do carro, né, partiu, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, galera, tá dando um pouquinho de trabalho. Acabou que a gente conseguiu fazer a parte elétrica inteira ali e fizemos também a parte onde colocamos os reservatórios, né, radiador, tanque, bomba de combustível. E percebi, mano, que eu tinha deixado a suspensão dele incompleta ontem. Aí sim, mano, maneirão, mano. Maneirão, Microsoft. Microsoft, eu já falei que eu tenho que demitir esse cara porque ele é meio perturbado da cabeça, olha só pra você ver. Beleza, mas vamos aqui então, vamos comprar aqui uma rodita legal. Nós temos que comprar aqui, ó, 1840, 405, 1840, 305. Eu vou comprar umas rodas diferentes. Vocês querem carro normal? Já falei que vocês, vocês vão na oficina do lado da casa de vocês, vocês vão ver o cara lanternando aí. E aqui só sai bicho doido, mano. Só sai o espetacular Homem-Aranha. Aham, desgrama. O que Homem-Aranha tem a ver com isso? Também não sei. Mas tá valendo. Eu vou botar essa daqui, ó. Comprei aqui, 18, 4, 18. Vou colocar pneu slick. Poderia ter... Vou colocar esse aqui, né? 2, 18, 40, certo? 305. 305. Meu pai do céu. Beleza. E agora, vamos comprar agora 2, 18. 2, 18, 405, que é pra trás, mano. Mano, será que esse carro vai conseguir andar, mano? 40, isso. Vai deixar a sepa de uns pneus, meu irmão, que eu vou falar um negócio contigo. Pera aí, vamos montar essas birombas aqui. Partiu. Prontinho, mano. Acabamos aqui os que tinha aqui pra fazer. Vamos colocar os 405 aqui na traseira. Né isso? É, 405 aqui na traseira. E vou colocar os 305 na dianteira. Mano, já vou avisando vocês aqui que se vocês ajudarem a gente a bater bastante comentário, mano, a bastante joinha, vou estar fazendo uma brincadeira com vocês, beleza? Sei lá, vamos fazer aqui uma brincadeira. 500 comentários. Se bater 500 comentários aí, mano, vocês vão ganhar coraçãozinho todos os 500. Mas se não bater os 500, vocês não vão ganhar ninguém. Caramba, ó. E a pessoa tá doida. Então, dessa moral aí, mano, tenta aí. Show de bola? Que eu conto muito com o comentário de vocês. Aí tem gente que tá assim, Marco, mas eu nem sei o que eu vou comentar. Coloca a cabeça de ovo aí, tamo junto. Demorou? Vamos lá. Apesar que a cabeça de ovo tá precisando... Olha, mano, já começou a tomar forma. A cabeça de ovo tá precisando limpar aqui, porque tá tudo peludinho, sabe? Tô parecendo um Dalmat. Não vou mostrar pra vocês. Eu sei que vocês querem ver, mas eu não vou mostrar. Vamos lá, então. Ah, papum, pirulito, pão doce. Eu mexi aqui com a parada da suspensão aqui da frente. Eu acho que eu... Rapaz, olha esse tal de Microsoft. Ah, eu já tenho um ischibone zero aqui. Ai, que beleza. Adoro quando as ischibone já vem montada. Aí, ó. Ah, moleque. Me respeita, que eu sou o bruto. Bacana. Tudo ok? Tudo nice? Aparentemente. Não temos mais nada pra mexer? Tem. Mentira. Tem sim. Vamos colocar aqui, freio, servo. Opa, essa bomba ABS aqui tá... Essa daqui tá duvidosa. Essa daqui foi comprada lá no Perigo. Quem conhece o Perigo? É, mas quem não conhece, mano, os meninos devem estar assim. Como assim, mano? Microsoft, Perigo. O que é isso, mano? Assiste todo mundo do Odeucris, você vai entender. Vamos lá. Essa aqui foi comprada lá no Perigo. Vamos aqui, ó. Aí, papai. Ficou bom essa ABS aqui, hein? Ó. Show de bola. Manos, vou colocar todos os fluidos aqui do carro. Peraí, vamos lá. Fluidos colocados, carro todo inteiro. Nossa Senhora. Volanteira de manobra. Deixa eu ligar. Tentador. Adoro, adoro. Adoro, mano. Manobra. Beleza. Vamos aqui na cabine de pintura. Vamos ver se tem a pintura do Vestapia. Uma pintura do Ferrari ou a pintura... Não sei. Deve ter alguma pintura aí, né? Não é possível. Deixa eu ver aqui. Ó. Essa daqui é a azul, que eu nunca vi na minha vida. Tem uma vermelha. Tem uma preta. Tem uma essa daqui. Essa daqui que eu também não sei o que que é. Beleza. E nenhum. Caramba, mano. Achei que ia ter uma pintura nice one is on stone na ida, ligado? Não tem, mano. Caramba. Aí, ó. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Tenho quase certeza. Eu podia... Tem aquele... É quase um roxo, não é, mano? É um azul meio rocheado. Mano, não sei fazer isso aqui. Não sei. Vou colocar assim mesmo, mano. Aí. Não. Rosinha. Rosinha. Aí. Beleza. Fazer o quê? Né? Vai ficar na minha sala, não é na tua? Não, beleza. Aí, ó. Rosa com azul. É isso aí, mano. Fazer o quê? Eu achei que tinha pintura pro bagulho. Não tem pintura pro bagulho. Ah, moleque. Aí. Se liga. É zone ston pesado. Vamos aqui, então. No dinamômetro. Ver do quê que esse trem é feito. Eu já vou colocar até bala aqui. Bala no... No bicho aqui pra nós segurar o bicho. Nem sei quantos cavalos isso aqui vai ficar, mano. Vamos lá. Já bota a base do filtro pendente. Eita. Achamos probleminhas. Probleminhas. É você, probleminhas. Ah, mano. Tá faltando um filtro aqui, ó. Cabaça, hein? Cabaça esse tal de Microsoft. Tal de Microsoft, mano, é um cara muito cabaço, gente. Eu já falei com vocês. Vocês não escutam. Voltamos para a mesa de trabalho para entender o que que tá acontecendo. Beleza. Levanta a mão aqui. Levanta a mão de Deus e vai. Isso. Aí. Vamos ver aqui. O bagulho tava aqui pra cima, mano. Aí fica meio difícil de eu descobrir onde é que o bagulho tá, tá ligado? Mas, beleza. Mas, beleza. Aqui. Achei o filtro. A base, né? Vamos colocar a base. Vou comprar um filtro aqui do Cabulosão. Zica do Pantanal Mato Grossense. É esse aqui mesmo. Beleza. Papo, um pirulito. Vamos colocar agora a tampa. Eu bem podia colocar aquela tampa de 40% mesmo comprada lá na China. Né? Comprou o que que isso? Não é? Ah, pois é. Aqui, ó. Aê, papai. Beleza. Vamos pro Dina de novo. Ligando o bicho tá que a gente viu que tá ligando. Vamos ver quantos cavalinhos tá. O Gugu gaifei de tal. Era pra tá com 1147 cavalos. Vai pra conta agora. Olha que rouco maneiro, velho. Que rouco, velho. Tantas emoções. Vou tanto tomar um café. Temos um Fórmula 1 de pouco mais de 2.000 cavalos. Exatamente. Beleza. Só que, mano, nós estamos falando de 2.000 cavalos. 2.000 cavalos num carro que, mano, não pesa nada. Tá ligado? Não que o carro do Kim Block pese alguma coisa também, né? Mas eu acho que esse carro aqui vai ser mais sinistro. Agora eu não consegui entrar dentro dele. É aí. Tá aqui. Vamos ligar. Quantos quilômetros vocês acham que bate? Eu só quero saber, assim, quantos quilômetros vocês acham que bate? Nós bateu 1.000, velho. Nós bateu 1.000 com o carro do Kim Block. Quanto que nós vamos batendo isso aqui? Isso aqui, isso aqui. Eita. Vamos lá. Preparados? 1, 2, 3. Eita porra. Volta pra... Eita porra. Eita porra. Mano, pera aí que eu sei que tá puxando. Já passou os 500 quilômetros por hora ali. Tá puxando porque eu não mexi na linhagem. Eu não alinhei o carro. Calma aí que a gente vai alinhar o carro. Acontece nas melhores famílias. A gente esqueceu o carro alinhado. Essas paradas. Entendeu? Pera aí. Deixa eu alinhar... Eita, caí no meio do bagulho aqui agora. Aí. Sobe, meu filho. Isso. Sobe. 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 Ué. Eu garrei. Aí. Nossa, o carro tava totalmente desalinhado. Fica impossível, né? Correr com o carro ali desalinhado desse jeito aqui. Eu acho, mano. Deixa aí. Coloca suas opções alternativas aí, mano. Pra saber quantos quilômetros por hora esse negócio vai pegar. Tenho quase certeza que vai pegar milhões de quilômetros por hora. Já pensou passar de mil? Passar de mil isso aqui, negou. Fico felizão. Vamos lá. Partiu, hein? Vamos lá. Vamos lá. Agora vai, agora vai, agora vai. Tô sentindo, hein? Tô sentindo, hein? Oitocentos, novecentos, novecentos e... Setenta, oitenta, oitenta, novecentos e oitenta, mano. Novecentos e oitenta. Foi o que pegou o... Mano, tá bom. Mas o recorde ainda é do Ken Block, tá? Mas o recorde ainda é do Ken Block, tá? O recorde ainda é do Ken Block. Deixa aí o teu joinha. O que que você acha? Fizemos um Fórmula 1 que pega novecentos e oitenta quilômetros por hora. Se vocês quiserem, eu vendo barato pra vocês, tá? É rosa com azul mesmo. Tá sujo, tá? É porque nós bateu muito ali. E é nóis, rapaziada. Vou levar no Lava Jato ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar bastante joinha. O motor do Ken Block fez acontecer aqui. É nóis, rapaziada. Valeu!